Boa tarde, ou saudações de acordo ao vosso fuso horário. Hoje me deu na cabeça de buscar a minha mercadoria, não porque recebeu uma mensagem ou ligação da Correia de Angola, não. Hoje, Bolívia, contei a vontade de se livrar até cá, fazer algumas consultas, porque os fornecedores disseram que algumas encomendas já chegaram, e eu tenho mais de 10 encomendas que já chegaram, e infelizmente não consegui levantar todas, mas vai saber tudo isso no escritório da Tiangô. Espero que você assista esse vídeo até o fim, porque eu vou contar para vocês quanto é que eu fui taxado. Vamos dar sequência do meu escritório e... Geraldo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Nós vamos dar sequência do nosso vídeo, porque nós no dia de hoje recebemos uma encomenda, aliás, recebemos cinco encomendas na Correio de Angola. Mas desta vez não recebi nenhuma mensagem da Correio de Angola, eu segui o conselho da Influencer, Youtuber, bem-vinda Vilokaya. Ela disse, quem não conhece a bem-vinda Vilokaya, eu vou deixar o nome dela na descrição do vídeo. Para quem quiser clicar e assistir o vídeo dela, pode assistir na boa, não me escandalizo por isso. Ela disse para não se acomodar a esperar simplesmente que a Correio de Angola nos manda mensagem. O tema do vídeo dela é o que acontece por detrás das encomendas. É isso aí, acho que não me lembro, mas é isso. E no vídeo ela explica que em algumas vezes você não tem que esperar receber mensagem da Correio de Angola. verifica sempre se o teu fornecedor te enviou um comunicado a dizer que a encomenda acabou de chegar, não é? Quando eles dizem que a encomenda acabou de chegar, é porque a companhia aérea na qual eles mandaram a mercadoria, lhes informou que a mercadoria chegou, não é? E depois disso, a Correio eles entregam para a Correio e a Correio leva para o seu armazém, não é? Depois da Correio levar para o seu armazém, não é? A Correio deverá enviar uma mensagem, a comunicar com a companhia dizendo que receberam a mercadoria e muitas das vezes a Correio não faz isso, não sei porquê, né? Mas não vou, não vou tirar conclusões precipitadas, porque não estamos aqui para isto. Eu fui taxado, tendo em conta o tipo de mercadoria que eu trouxe, fui taxado aproximadamente 13 mil guandas pela alfândega, né? Existem dois tipos de produto, para uso pessoal e para uso comercial. O uso comercial não é necessariamente ser comercial, né? Basta passar o número que é de 5, já eles já estiparam o que é para uso comercial. Por exemplo, se tu comprares 6 iPhones, automaticamente tu pagarás um valor na alfândega pela tarifa comercial. Agora, se tu enviares 5 para baixo, não serás descontado, porque vai levar em consideração o que é para uso pessoal. Essa aqui é a minha fatura da AGT, né? Acho que não sei se está bem visível para vocês verem. Esse é o carimbo da AGT, né? A minha assinatura e a minha taxa está aqui. Então, pessoal, vamos, o que interessa, né? A medida, a medida que eu vou abrindo as nossas encomendas, eu no meu computador vou clicar em receber, porque nós não somos embolador, nem precisamos roubar os fornecedores da AliExpress, né? Vamos adicionar recebido para cada produto que nós recebemos, pessoal. Mas, eu gostaria também de dizer que ainda tenho mais de 7 produtos para receber na correio. E eles me disseram que só ficará pronto até quinta-feira desta semana. Isto significa que provavelmente até sexta, sábado ou domingo, vamos ter um novo vídeo mostrando as poucas encomendas que me restaram no correio. Então, sem mais enrolação, vamos abrir a nossa encomenda. Primeiro, temos aqui este caixote, né? Isto deve ser microfone para podcast. Onde é que está a minha tesoura? Está aqui a minha tesoura. Agora, eu vou abrir. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Está aqui. São dois microfones, né? Mas não preciso abrir os dois. Só são dois, né? Podem ver. E vamos abrir para verificar o que é que nós temos no nosso microfone. Oba, 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 pessoal. Oba, está aqui o nosso microfone, né? Boa qualidade. Temos aqui o nosso tripé, né? O nosso tripé. E o local onde podemos fixar o nosso microfone, né? Aqui. E por aí fora. Não vou abrir todos, pessoal, porque isto poderá tornar o nosso vídeo muito longo. E nós estamos aqui para isso. E ele nos deu e veio com luz LED, né? Oh, fecha. Oba. Temos aqui a nossa iluminação pessoal. Chegou. Com o nosso microfone. Vou tentar ver. Rapidinho. Oba. Ok, ok, ok. Vocês podem ver que bomba normalmente. Mas vamos experimentar isto tudo para não tornar a aula muito longa. Ok. Ok, temos este segundo pacote. Não sei o que está aqui, né? Temos aqui o nosso microfone da Shure. Veja com o seu receptor de imagem, né? Temos aqui, temos aqui. Este foi uma encomenda, né? Do senhor Tony. Felicitou. E chegou. Podem ver, pessoal. Coisas bonitas. Temos aqui esta caixinha, pessoal. Não sei o que tem aqui. Deixa eu verificar. Deve-se ter também microfones, né? Deixa eu verificar. Ok, pessoal. Temos aqui microfones. Eu mandei cinco. Deste tipo. Me vi cinco deste tipo. Deixa eu verificar. Ai, é. Mandei quatro. Cinco não. Cinco não. Quatro. Ok. Mandei quatro deste. Tchan. Eu vou abrir para vocês demais. Esse não é novo para vocês. Que eu já mandei anteriormente. Ok. E cá está, pessoal. Já havia mandado anteriormente. Ok. São os materiais dele. E tem o tripé também. Mas para não tornar muito longa a aula. São muitos. Muitas recomendas. Vou deixar para lá. Temos aqui também. Este artigo. Que eu acho. Que deve ser. Acho desse é inversor. Para carro. Vamos abrir. Ok. É mesmo inversor. Mandamos cinco deste. Deste produto. Ok. Temos aqui nossos inversores. Para chegar a época da praia. Então o pessoal só resultou esta cena. Aqui pessoal. Ok. E aqui fica conectado a fecha tripla. A cena de conectada a rádio. Vamos pular. E é bem provável que este seja o último que está aqui. Estamos aqui. Isto aqui é. Entradas de microfone. Microfone. O gravador. Ok. Mandei três apenas. Então eu digo. É isto aqui. Mandei três. Então preciso. Isto. Ok. Ok. Então pessoal. Nós vamos entrar agora no nosso Aliexpress. Dando frequência pessoal. Estamos no nosso computador. Estamos no nosso canal. E vocês estão a conseguir ver bem. Neste momento. Nosso canal conta com três mil e trinta e seis inscritos. Ou efetivo. Se você que está assistindo a este vídeo. Clicar. Poderá aumentar. E nós vamos evoluir. E não sabes a maneira. Ou a forma. Tão grande que você está a contribuir. Para o desenvolvimento do nosso canal. E pessoal. O doce foco não é isto. É. Colocar um recebimento. Para todas as encomendas. Que nós recebemos no dia de hoje. Né. As fotografias poderão ficar para o off. Porque eu já fiz uma vídeo aula. De como fazer a avaliação. Para cada fornecedor. E não precisamos fazer. Ou repetir a vídeo aula. Né. Então. Eu vou aqui pessoal. Procurar as encomendas que eu recebi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou clicar em ver mais pedido. Ok. Deixa eu ver. Ok. Recebi este. Vou clicar em confirmar. Recebimento. Confirmar recebimento. Ok. Vou me baixar. Recebi este. Clicar. Confirmar recebimento. Confirmar recebimento. Ok. Recebi este. Vou clicar em confirmar recebimento. Ok. E recebi este. Confirmar o recebimento. Ok. Ok. Também recebi este. Vou clicar em confirmar recebimento. Ok. E penso que é tudo. Acho que os restantes dos materiais nós vamos receber ao longo da semana ou na próxima semana. Pessoal. Como eu falei. Como eu falei. Segue o conselho da bem-vinda. Vida caia. Não fique na sua casa. Aguardar que a correio de Angola entra em contato com você. Você tem que incutir na sua mente que não és o único cliente a receber ou à espera de uma mercadoria. São milhares. Mas toda a população ou a menor parte da população, que são muitas, estão a guardar encomenda da AliExpress vindo da correio de Angola. Então, se o teu fornecedor enviar para você uma mensagem a dizer que a sua mercadoria já se encontra em Angola, corra até a correio mais próximo de você para verificar se a encomenda já se encontra em Angola. Se se encontra, se calhar poderão te mandar aguardar para desfazer e fazer um cálculo para saber quanto de taxa tu tens que pagar e se estará aprovado para a encomenda ser entregue a você. Porque nem todas as encomendas são entregues aos destinatários. Estamos a falar de tráfico de droga ou produtos que não são lícitos para vir sem documentação ou autorização do governo. Eu penso que este era o vídeo de hoje. Estamos aqui sempre a incentivar todos aqueles que desejam fazer compra na AliExpress ou em outras plataformas. Eu vou te dizer, eu conheci a AliExpress desde 2010, mas sempre acreditei que o mesmo era burla, né? Mas, desde 2010 a 2019, comecei a ter credibilidade em 2019 e tentei e, graças a Deus, o meu artigo chegou. E desde lá, então, não parei de mandar vir artigo. Pessoal, para todos que gostam de fazer negócio, é um bom mercado para investir e ganhar ou lucrar do bom dinheiro. Eu sei que o tempo de espera, por vezes, irrita. É muito normal, mano. Quem é empreendedor tem que saber, tem que ter paciência, tem que ter esperança, tem que ter determinação. Mano, epa, eu não vou te dizer muito porque em todas as minhas videoaulas eu sempre incentivo todo mundo a fazer comércio digital a fim de não depender de uma só renda. Meu nome é Adeu Pedro Samba e fico por aqui. Uh! Tchau! 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 Tchau!